Bom, vamos em frente. Olha, quando você utiliza um táxi na capital, você é bem tratado? Muitos taxistas andam se recusando aí a fazer corridas curtas e chegam até a ameaçar passageiros. Foi o que aconteceu com o passageiro, mas ele não deixou o caso passar em branco não, hein? Denunciou. Táxis na capital. Só em Florianópolis são pelo menos 650 veículos para atender uma população de 420 mil pessoas. Praticamente, um táxi para cada 700 moradores. Acho que realmente precisa aumentar o número de táxis, tá? Segundo, eu acho que todos os taxistas, sem ofensa, tá? Mas acho que precisariam passar por um curso de reciclagem, de educação em tratar as pessoas, tá? Educação em tratar os turistas, em tratar também nós que moramos aqui na ilha, tá? Os serviços prestados pelos motoristas também são colocados em cheque. A última confusão com taxistas e passageiros foi aqui no centro da capital e teve uma repercussão enorme. Um passageiro estava aqui perto do Parque da Luz e queria ir até a passarela do Samba Nego Querido. Num trecho de pouco mais de 3 quilômetros. Ele então solicitou o serviço de dois taxistas, só que nenhum deles quis levá-lo até lá. O passageiro era este funcionário público. Guilherme Pontes levou a história para as redes sociais e repercutiu. Até esta quinta-feira, já eram mais de 2 mil comentários. O rapaz também registrou um boletim de ocorrência. Eu avisei que eu faria uma denúncia, tirei uma foto da placa, como fiz do outro táxi. E aí, quando eu vi, depois de tirar a foto, o taxista começou a correr atrás de mim para me agredir. Então, são experiências ruins, né? De atos ilegais, que os taxistas não poderiam se negar a fazer corridas por serem curtas, né? Grande parte não denuncia, e eu acho que esse é o grande problema. Se todos nós denunciarmos as placas, principalmente aquelas que mais têm cometido isso, aí a gente vai começar a ver solução para isso, né? Uma denúncia foi feita ainda na Prefeitura. E hoje, a Secretaria de Mobilidade anunciou as providências tomadas. Dentro da legalidade, a Secretaria chamou o permissionário, proprietário do veículo, junto com o motorista auxiliar, o condutor auxiliar. E foi entregue para eles, foi feito um documento, entregue, onde o condutor auxiliar já está suspenso das atividades, não pode mais dirigir nenhum veículo. E também o permissionário, proprietário do veículo, foi notificado, vai ser apurado os fatos, podendo até o permissionário ter o seu direito de trabalhar caçado. Nós fomos testar os taxistas, e fizemos algumas corridas curtas. O ponto de partida, a rodoviária. O destino, Avenida Mauro Ramos. Um trajeto de dois quilômetros. Sem saber que estava sendo gravado, o taxista confirma a prática. E ainda explica o motivo que leva alguns colegas a recusarem as viagens curtas. Tem um taxista que fica muito tempo na fila, esperando, e aí vai esperar muito tempo fazer uma corrida. Aí de repente entra uma corrida curta, ele sabe que vai ter que ir, que vai ter que voltar, e vai ficar mais uma hora esperando a fila de novo. Aí alguns ficam nervosos e acabam fazendo bobagem, falando bobagem. E é o que aconteceu até esses dias ali, até saindo da noite ali, até depois você vai ver na rede social. Bom exemplo também dá o Rogério, que trabalha na Praça 15. Ele conversou com a gente logo após fazer uma corrida de sete reais. Faz parte da profissão. Se é taxista a gente faz por orgulho. A gente está aqui porque gosta de trabalhar com o público, dirigir. Taxista tem que ir para qualquer tipo de corrida. A gente serve até de ambulância às vezes.